Música Bem amigos, estamos de volta para o estúdio e aproveitando que estamos chegando no Natal a melhor coisa é agradecer momento de confraternização, momento de reflexão momento de tentar falar para aquela pessoa que às vezes você não consegue conversar o ano todo aquele amigo que às vezes está brigado, aquele parente que você não conversa acho que é importante isso, porque as pessoas ficam mais receptivas, ficam mais alegres, festas mas o importante é você lembrar o nascimento do menino de Jesus como já dizia o padre Chiquinho, o aniversariante que ele veio para ficar entre nós e que fez com que os pecados fossem realmente passados para ele, para ele mostrar para nós, na humanidade, que o perdão é importante que o valor de fazer algo ao próximo é importante e às vezes você fica desanimado, na vida você fica um pouco triste você se dedica no trabalho, às vezes não dá certo, você se dedica no estudo, não dá certo mas aprenda o seguinte, grandes empresários, grandes vencedores, grandes figuras da humanidade erraram várias vezes, caíram várias vezes, mas nunca desistiram, foram perseverantes meu pai falava uma questão muito importante que é aquela parábola, né dá uma andorinha só não faz verão, mas faça a sua parte se você acha que as coisas estão ruins, políticas, faça a sua parte dê o exemplo porque cada pessoa fizesse a sua parte se cada ser humano fizesse uma bondade fizesse um gesto de humanidade, fizesse um gesto de carinho um gesto de honestidade seria um multiplicador seriam mais pessoas imitando, 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 imitando e quem sabe assim a gente conseguisse mudar o mundo, né quem sabe a gente conseguisse fazer um mundo mais justo, um mundo mais sereno um mundo mais alegre, um mundo mais fiel às pessoas não tanta maldade, tanta desgraça como a gente vê hoje em dia tanta coisa ruim, que é só ligar televisão e a gente só vê coisas ruins portanto, faça a sua parte no Natal se você tem alguém que realmente está maguado com você não tenha vergonha, ligue, converse, peça até desculpas não é muito ruim não e muito obrigado, falando também as pessoas é bom e o por favor que é uma palavra também que abre portas de Itzadania, próximo Natal vai ficando por aqui um grande Natal pra vocês pra família, obrigado pelo ano 2014 que vocês me deram muitas alegrias nos eventos nas conversas fora do estúdio, nas pessoas que me cumprimentam na rua, falando que são meus fãs poxa, obrigado eu não me sinto nada disso eu me sinto lisonjeado de poder estar contribuindo e colaborando um pouco por vocês fazendo a minha parte obrigado mesmo um grande Natal a vocês fiquem com Deus e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL